Eu vejo 5 anos pra ser eu mesmo, né? Como ser um milionário numa programação? Calma aqui, pra quando o Flutter acabar... Quando você muda pra Amsterdã, você vira... Uma dessas duas coisas, ou maconheiro ou bicicleteiro. Qual dos dois você virou? Pra ser milionário, só falta tomar banho gelado, cara. Quem é essa bolha deve? Cara, antes de ser o Lucas Montano, do canal Lucas Montano, quem que você era? Quem eu era? Bom, o Lucas Montano eu ainda era, né? Vamos lá, antes da programação, porque antes do canal Lucas Montano, eu já gerava conteúdo de alguma forma, porque eu tava sempre palestrando ou submetendo talks. Mas antes disso, eu era meio que viciado em esportes radicais, assim. Então, minha juventude, até meus 17, 18, eu queria ser BMXer profissional. Eu treinava 5, 6 horas por dia, todos os dias. Caramba, então você não pensava em tecnologia e como que surgiu isso? Tecnologia surgiu antes, surgiu bem cedo, assim. Tecnologia surgiu quando eu tinha 12 anos, quando a gente comprou o computador da família, né? Aquele computador que fica na sala. E ali eu tive contato com a internet, depois com Axis, depois com VB, CorelDRAW, tudo que tu tinha pra fazer em casa, sem acesso, na verdade, à internet, né? Só entrava depois da meia-noite. Então, durante o dia eu ficava brincando no computador. Só que eu nunca vi isso como uma possibilidade de carreira. Demorei muito tempo pra ver isso como... Ah, eu vou fazer isso da vida, sabe? Mas você gostava de ficar mexendo no Axis, por exemplo? Ah, eu gostava do computador, né? Eu brinco lá no canal, mas é... O que eu mais ouvi, assim, é... Guri não sai da frente da merda daquele computador. Eu era esse guri, tá ligado? Não sai da frente da merda daquele computador. Não gosto de jogar bola em nada, então... Se eu não estava na pista treinando, eu estava no computador. É basicamente as duas coisas que eu fazia. Essa parada de seguir uma carreira em tecnologia ou em BMX, o que aconteceu que você desistiu, entre muitas aspas? Ou você não desistiu e você é um... Eu sou profissional de BMX, Atri, né? Não, é... Eu acho que... Bom, eu comecei a trabalhar desde cedo, né? Então, trabalhar, você não precisava trabalhar. Mas meu pai fazia questão que eu trabalhasse, tá ligado? Para não ficar vagabundeando em casa. Então, é... Já fui garçom, já trabalhei em lan house, gráfica... E quando eu estava nessa gráfica, eu já estava na faculdade de sistema de formação. Estava no primeiro semestre já. E o meu sogro tinha um sistema em Excel e ele queria automatizar. E ele sabia que eu já criava sites, webpages, PHP em casa mesmo, mas para ninguém. Sabe quando eu ficava, às vezes, de madrugada inventando assim... Ah, e se eu criasse um site para tal loja, como que eu faria? Daí eu ficava ali, tipo, meio que criando um freelo, mas sem ter cliente, sabe? Eu ficava só treinando, assim. E aí ele me ofereceu assim... Ah, tu não quer migrar, então, assim, meu Excel para um sistema web? Eu falei... Tá, então tá. Daí eu saí da gráfica, ele me deu uma grana lá, a cada duas semanas lá, para fazer esse freelo, digamos assim, para ele. Foi aí que eu ganhei o primeiro dinheiro que eu ganhei com programação. E aí, depois dali, eu... Opa, então, quem sabe agora eu posso virar um programador, de fato, né? Porque eu ainda não achava que eu era programador. Programava desde os 12. Estava fazendo esse freelo, mas na minha cabeça, tipo, assim... Tá, eu não sou programador, tá ligado? Programador tem que ter um CLT assinado, tem que ter alguém, né? Mais oficial me contratando. E aí eu comecei a ficar para a vaga. Sim, meados de 2008, mais ou menos. Eu estava vendo seu LinkedIn aqui. 2007, 2007, é, 2007 para 2008. Isso, porque eu entrei na faculdade com 17, 17 para 18, porque como eu faço aniversário em dezembro, eu sempre fui um ano adiantado no colégio. Então, eu tinha olhado no seu LinkedIn aqui que oficialmente você tem o cargo de programador em 2009, mas então você já estava programando há um tempo antes de começar aqui. Já, antes de começar oficialmente CLT. Olhando a sua carreira aqui, você passou por algumas empresas e tal, e sempre web, né? Você sempre foi focado em desenvolvimento web aqui, Java... Você mexeu bastante tempo com Java. Sim, só o meu background é de full stack web. Então, o meu freela começou em PHP, PHP, HTML, CSS, né? JavaScript era basicamente para fazer Ajax, antes do Ajax, né? Depois eu migrei para Java porque eu queria ganhar mais. Praticamente, assim, eu tinha um pouco de experiência com Java, porque nessa primeira empresa que eu trabalhei, a gente trabalhava com nota fiscal eletrônica, e a gente tinha que gerar um PDF, a DANF, né? Documento da nota fiscal. E eu precisei fazer, e na época, para desenhar PDF em PHP, era uma droga, assim, era muito difícil, cara. Era um saco. E no Java já tinham os templates e tal, um Jasper Reports. E aí, eu me ofereci na empresa em criar um serviço para fazer a geração do PDF. Daí, a gente tinha um web service. Eu expus esse serviço e o PHP se comunicava com Java para gerar o PDF. E aí, eu consegui experiência em Java, daí eu comecei a ver, porra, mas vaga em Java está pagando muito mais, né? Então, vai, eu vou aplicar para Java. Daí, eu meio que segui uma carreira meio que Java, por conta da experiência que eu ganhei nessa empresa, porque estava pagando mais na época. Mas ainda web. Ainda web, não era Android. Ah, boa. Como é que foi a transição para o Android? E aí, a transição para o Android veio quando eu comprei meu primeiro Android. Aí, foi em 2010, ali, se não me engano. Comprei meu primeiro Android, comecei a aprender, ah, esse aqui é um novo sistema profissional, é do Google. Botei no Google lá, Android, veio developer.android.com, documentação em inglês na época. Eu, olha, baixo o SDK. Como eu já estava meio que, eu já sabia Java, né? Então, eu já estava acostumado a instalar toda aquela curva de aprendizado, tipo assim, Java Home, declarar variável de ambiente, tudo aquilo que está... Que, às vezes, cara, pena, eu já tinha na máquina. Então, para mim, foi baixar o SDK do Android e fazer o meu primeiro Hello World e rodar no meu celular. E aí, quando eu rodei no meu celular, não sei, me deu um sentimento que foi diferente de quando eu botei o primeiro site hospedado. Foi diferente. Tipo, quando eu vi na minha mão, tá ligado? O negócio funcionando offline ali. Foi um sentimento diferente. Daí, eu pensei, cara, é isso aqui. Tá ligado, seu futuro, eu quero isso. É muito, muito mais foda. Eu posso levar para a faculdade agora e mostrar para os meus colegas um aplicativo que eu estou criando e tal. Não preciso falar para eles, ah, acessa lá o site. E aquilo me chamou bastante atenção. Foi aí que eu decidi migrar, só que não tinha mercado de trabalho, né? É, essa época, apesar de 2008, 2009 ser a época do boom dos aplicativos, né? Que todo mundo queria ter um aplicativo. Demorou um tempo até pegar mesmo e ter realmente um mercado de verdade para isso, né? Quando que você conseguiu o seu primeiro trampo? Era foda porque, tipo, mesmo depois quando o mercado começou a aquecer, a galera tinha aquele mindset de, tipo, eu tenho meu site, eu quero o meu site no celular. Startup mesmo veio para o Brasil em 2013. Nos Estados Unidos ali, o boom das startups foi em 2011, né? Em 2010, 2011, lançaram lá o Lean Startup, o livro, a rede social lá, o filme. E aí começou a bombar, né? Todo mundo queria, daí, criar algo tipo Uber, algo tipo Facebook. E daí começaram a pensar mais no aplicativo como sendo o negócio, né? Antes, assim, o mercado era, tipo, eu tenho um website, eu quero ele no celular. Aí os meus anos de experiência de freela meio que me ajudaram a vender projetos, né? Daí eu comecei a fazer freela porque não tinha uma empresa com produto no Brasil. Não tinha uma empresa onde o produto principal dela era um aplicativo e ela vendia aquilo para o consumidor final. O que tinha eram empresas que tinham sites e queriam ter o seu site como aplicativo. Então, eu tive que abrir uma empresa. Um mercado de aplicativo mesmo. É, não é que nem hoje, tipo, tu pode trabalhar num projeto que o aplicativo é o projeto, né? Tipo, lá naquela época o aplicativo era, tipo, uma versão do site. Uma extensão do negócio, mas no aplicativo. É, é. Você, assim, hoje tem conteúdo, tem o seu canal bem grande, né? Mas você falou que você já estava criando antes. Quando que você começou com isso? É, eu dava bastante palestra em semanas, semana acadêmica. Então, semana acadêmica da UBRA, que é onde eu estudava. Porto Alegre, né? Ah, São Jerônimo, interior. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul. Ah, interior. É, região carbonífera. Ah, eu achei que você era de Porto Alegre. Não, eu nasci em Porto Alegre. Minha família é de Poa, né? De Porto Alegre. Então, tem bastante de Porto Alegre em mim, mas eu moro a uma hora de Porto Alegre, eu morava, né? É a região carbonífera que a gente fala. Então, você estava falando que você dava palestras lá na semana da UBRA. UBRA, São Jerônimo, foi onde eu me formei. Então, eu dava palestra primeiro na faculdade, depois comecei a mandar talk para o TDC, esse tipo de evento, sabe? Encontros do Google Developer, GDG. Comecei a palestrar. Os meus primeiros conteúdos foram em slides, assim, né? Para o web mesmo postar o meu conteúdo, eu não fazia muito. Eu fiz mais para BMX, até. O meu canal, o mesmo canal, se tu for ver quando que ele foi criado, faz muito, muito tempo. E foi para BMX. Então, tem uns... Tem o Whips meu lá, tem umas manobras lá, só que está tudo privado os vídeos, né? O canal começou de esporte. Legal, cara. Uma pergunta agora. Sobre essa questão de palestrar e tal, você é um cara que, assim, conversando com você pelo pouco que eu conheço de você, você não me parece, pelo menos, ser uma pessoa extrovertida. Você se considera um cara extrovertido? Cara, eu me considero introvertido, que sabe fingir bem, que se força a ser extrovertido. É isso aí. Por conta de um interesse meu, sabe? Tipo assim... É isso que eu queria te perguntar, porque eu imagino se hoje você, que já é um cara que tem uma imagem online, cria conteúdo com frequência, já tem meio que uma carreira, né? Como criador. Conversando com você, eu sinto que você não é esse cara extrovertido. Eu fico imaginando se você era mais introvertido ainda nessa época da faculdade. Como que, nessa época, começando... Como que você teve a coragem de palestrar? Porque muita gente tem medo, né? Tem ansiedade, tem... Como que foi para você se jogar lá na frente? Boa pergunta, cara. Eu lembro dos sentimentos, assim. Eu tinha aquele... Toda palestra... Primeiro assim, vamos lá. Eu como espectador, eu sou péssimo espectador para palestrante. Porque eu sempre tive uma meta que é, se eu vou numa palestra, eu tenho que perguntar algo no final. E depois da palestra, eu tenho que fazer uma pergunta pessoalmente para o entrevistador quando ele sair do palco. Eu não sei. Eu tinha esse negócio que, tipo assim, se eu estou indo lá, estou indo para fazer networking, eu era sempre bem, tipo, guiado, assim. Isso é uma coisa, talvez, meio competitiva, mas de querer ser melhor e querer, tipo... Se eu vou na palestra, eu quero sair dali melhor. Não quero ir simplesmente passivamente escutar. Então, era muito chato, tá ligado? Eu fazia perguntas. E aí, quando eu comecei a palestrar, o meu maior medo era ter eu na plateia. Era, tipo, caralho, se eu vou falar do negócio e o cara me vem... Porque, tipo assim, uma realidade, né? Quando tu fala de algo, tu sabe 80%, 70%, 50% e tu já pode passar esse 50% para alguém que sabe zero, né? Daquilo. Então, tu pode palestrar sobre algo que tu não domina 100%. E aí, eu ficava pensando assim, cara, e se me perguntarem daquela outra metade que eu não sei profundamente? E aí, nossa, eu lembro até do, sabe? Do nervosismo. Então, eu tinha esse medo, mas isso me forçava a estudar. Foi bom, cara, para mim. Essa questão do falar ou não, de ser extrovertido, não é muito... Nunca foi problema para mim ser introvertido, porque, na verdade, o meu problema é eu preciso estar sozinho para recarregar energia. Acho que esse é o meu introvertido, sabe? Eu tenho todos os medos que qualquer pessoa teria de palestrar, que um extrovertido teria também, eu acho. Não sei. Tu é extrovertido ou introvertido? Eu sou introvertido, cara. Tu é introvertido. E para ti, como é que é? Ah, cara, eu aprendi também, sabe? Esse negócio de me colocar numa situação desconfortável para querer crescer de alguma forma, que foi mais ou menos o que você fazia, né? Foi quando eu entrei na Caelum lá em 2014 para dar aula. Eu nunca tinha dado aula e eu tinha que dar aula. Era um objetivo que eu queria muito, eu achava que ia me ajudar e tal. E foi mais ou menos o que você fez. Para dar aula, eu tinha que me preparar muito, porque é diferente de uma palestra, né? Você tem que realmente saber do que você está falando e se aprofundar bastante para que se tiver um Lucas Montano lá no meio, e sempre tem um Lucas Montano lá no meio, tem pior, na verdade, né? Geralmente, em sala de aula, tem a galera que vai fazer o curso e quer, sei lá, desenvolver um antivírus, sabe? Umas coisas bem aleatórias, assim. E aí você tem que, de alguma maneira, conversar com a pessoa, responder ela mesmo sem dominar aquilo, mas... Para mim foi uma habilidade aprendida, mas eu sempre falo, né? Quando eu converso sobre esse assunto com as pessoas, para mim é muito mais fácil eu dar uma palestra para 100 pessoas do que, sei lá, ir num evento de empresa e ter que ficar interagindo ali com 10 pessoas que eu não conheço, sabe? É mais difícil para mim. Não sei como que é para você. Sim. Eu entendo. É exatamente assim. E, cara, você está em Amsterdã há quanto tempo já? Cinco anos agora, novembro. Eu cheguei... Cinco anos aí? Em julho... É, eu vim mais ou menos julho, outubro, fazer as entrevistas e novembro já estava aqui, já tinha me mudado. E o canal, levado a sério, entre muitas aspas aí, com conteúdo de tecnologia, veio antes ou depois? Não, veio depois. Em julho, quando eu vim, há cinco anos atrás, julho. Eu documentei todo o processo, porque eu pensei assim, cara, isso aqui, eu procurava sobre isso e eu não achava. Tipo assim, eu não achava a ordem dos fatores. Tipo assim, tá, eu consigo primeiro a oportunidade de emprego, aí eu aplico no consulado, aí eu pego o visto, quando é que eu pego permissão de residência. Tipo, na minha cabeça, eu não conseguia achar na internet a ordem, sabe? Eu achava as coisas tudo meio individual. Felizmente, eu passei nesse processo seletivo de uma startup que ela tinha alguém responsável lá dentro por fazer isso, fazer tudo, tá ligado? Visto, aplicar pra mim, só mandava os formulários. Eu, cara, eu vou documentar isso, né? E eu documentei todo o processo, a primeira entrevista presencial, a empresa pagou a minha passagem pra vir pra cá, documentei, que é o primeiro vídeo que tem lá no canal, que é o vlog do dia que eu vim fazer a entrevista. Então, meio que começou junto, a minha mudança foi o início do canal. E esse processo seu de se mudar pra ir, você já tinha trabalhado pra uma empresa de fora antes? Já tinha no remoto, inclusive, pra um projeto meio tipo Disney, assim, que era a ABC TV, eu tava trabalhando remoto pra eles, isso um ano e meio antes de vir pra Mr. Zé. Então, não foi completamente uma mudança, ok, de país e de cultura, mas de trabalho, você já tinha um pouco de experiência com o mercado internacional? Já, já tinha feito, tipo, reunião em inglês, isso remotamente eu já tinha essa experiência. Quando você chegou aí pra efetivamente ir trabalhar no escritório e tal, como é que foi essas impressões iniciais? Porque eu, quando tive essa experiência, né, apesar de não ter me mudado, eu fui trabalhar a minha primeira quinzena de trabalho lá na Estônia, né, numa startup também, e foi meio assustador pra mim, assim. Eu cheguei até a pensar se eu tinha feito uma boa escolha, se eu ia dar conta daquilo. É. É um choque, assim, né? Pra mim foi um choque... Tudo era, tipo, incrível, tá ligado? Porque tanto eu quanto a Sarah, minha esposa, a gente sempre teve o sonho de morar fora, independente da profissão, assim. A gente sempre falou, ah, vamos morar em Londres e tal. Então, isso sempre foi um desejo meio que pessoal, independente do trabalho. Então, a gente não saiu do Brasil meio que pra que eu pudesse dar o próximo passo na minha carreira. Tipo, essa não foi a ideia, sabe? E quando eu vim, as minhas impressões foram, tipo, caralho, tem tudo que é lugar, tem máquina de rovar louça? É, tipo, que é inverno e eu não tô passando frio em casa? Como assim? Porque lá no sul, o cara toma banho com oito graus, tá oito graus na rua e seis dentro de casa com umidade, né? Então, o cara se seca meio que ainda metade do corpo dentro do chuveiro e a outra metade já se secando. Daí aqui tudo tem calefação. Eu, caralho, cara, é inverno e tá 20 graus dentro de casa. Essas pequenas coisas, assim, cara, eu com 30 anos na cara, tipo, impressionado, tá ligado? Tipo, uau. Então, foi essa a primeira impressão, mas nada em relação ao trabalho, assim. Foram vários choques e aí, todo dia eu comentava uma coisa com meus colegas no trabalho. Nossa, totalmente diferente. Eu lembro, assim. Pro trabalho é só a dor de cabeça. Acho que eu vi tu comentando no... Eu vi a tua entrevista, teu bate-papo com a Tequita e tu comentou, né? Primeiros dias lá dá uma dor de cabeça, né? Eu cheguei em casa de falar inglês o dia todo. Isso aí eu senti também. É, cara, é um esforço grande, né? E às vezes você quer expressar alguma coisa, você quer discordar ou você quer explicar e parece que faltam palavras, assim. Você sente isso até hoje ainda ou hoje você tá super... Não, hoje eu não... Não dói mais a minha cabeça, né? Cinco anos trabalhando em inglês, só que segunda... Quando eu passo o final de semana com amigos ou falando... Conversando muito também em casa com a Sara, mas se é muito intenso no português, final de semana, segunda-feira é meio que travo. Travo bastante no inglês. Mas eu não sinto mais aquelas dores. O meu cérebro consegue já trocar do inglês pro português rápido pro holandês. Eu queria saber agora, acelerando um pouco o tempo pro hoje, né? Como é que é hoje pra você? Primeiro, trabalho. Conta um pouco pra gente aí o que é que você faz no trabalho hoje. Como que é a sua rotina de desenvolvedor lá na Disney? É, hoje eu trabalho como Android Engineer, né? Na Disney. Projetos Disney Plus, Star Plus, Hulu. Projetos de streaming da Disney. Eu trabalho como engenheiro Android, então eu sou responsável pelo aplicativo que roda tanto em dispositivos da Amazon, tipo Fire Stick, ou que tá rodando na tua TV aí, todas as TVs, né? Aí que roda o Android, projetores, aquela telinha que fica no banco do motorista do táxi, sabe? Tipo, tela de carro, celular, tablet e Chrome OS. Então, Android não é só o celular, né? São todos esses dispositivos. Eu trabalho na parte de streaming. Eu trabalhei nos últimos três anos bem focado em tudo que acontece depois que tu escolhe o que tu quer assistir. Então, no momento que tu clica em alguma coisa, tudo o que acontece depois ali, o streaming do vídeo, as features que são do playback, experiência do player, tudo é o time que eu trabalho. É incrível. Mas tudo no Android mesmo? Você não toca em nada de back-end, por exemplo? Não, tudo Android. Só no Android. Aí no Android tem bastante funcionalidade offline, né? Pro celular, né? Tu pode baixar e assistir offline. Tem todos os desafios, né? Assim como o back-end, né? Serviços rodando de forma assíncrona, base de dados, local, armazenamento de recursos, de assets, né? De vídeo ou de imagem. Então, isso tudo a gente faz, né? É um app que funciona tanto por streaming, mas ele também funciona offline, né? Pô, precisa de tudo isso pra fazer um app, cara? É só botar uns botões lá. É, bota um web view, cara, pra quê? A gente web view, bota o Disney Plus da web dentro do celular, né? Faz um web app. Eu imagino que a Disney deve ter um time grande de tecnologia, né? Só no Android, eu acho que a gente é mais de 50, deve. Android no mesmo repositorio. Caramba! No mesmo repositório. É, isso foi um back, assim, quando eu entrei. Cara, passa meia hora, tu já vai puxar lá pra atualizar tua branch, já tem trocentos commits, tá ligado? Não para. Tipo, é muitas modificações. Projeto bem grande, modularizado, né? Pro tempo de build ser curto. Então, o que eu cresci nesses últimos três anos lá, tá sendo incrível. Primeira vez que eu fiz release, cara, que eu cliquei no botão, tipo, publicar o aplicativo. E a gente sempre publica, a gente faz o rollout progressivo, né? Então, a gente começa com 1 ou 5% da base. Então, eu botei lá, manda essa release pra 5%, só pra ver se vai dar algum bug e tal. A gente tem tudo feature flag pra desabilitar a funcionalidade nova, caso ela introduza algum bug. Então, a gente começa ali por 5%. Daí, eu coloquei 5%, daí o Google Play, ele mostra ali, né? Ah, estimativa. Seu aplicativo será entregue para 8 milhões de usuários. Daí, o 8 milhões... Tá certo esse número aí? Não, tá certo 5%. Na época, a gente tava batendo cento e poucos milhões de usuários no Android. É bizarro, assim. Foi a primeira vez, foi intenso. Agora, o cara se acostuma com a escala. Mas tá sendo muito incrível. Era o que eu buscava, eu acho, o que faltava na minha carreira. É legal, cara. E o trabalho, por ter tanta gente e ser um aplicativo simplesmente precisa funcionar, né? O trabalho, ele é mais burocrático, vamos dizer assim, comparado com o ambiente de startup que você já trabalhou? Ele é bem dinâmico. É bem dinâmico, até. Não se compara a uma startup, assim. Eu acho que tanta gente, cara, e muitas vezes tu não sabe com quem tu precisa falar, tá ligado? Aí entra a arquitetura organizacional da empresa, assim, os papéis de liderança, né? De saber com quem falar, aonde buscar informação, né? Acho que essa é a parte mais complexa, assim, comparando com uma startup. Na startup, por exemplo, que eu trabalhava, eu podia até ir lá e rodar um serviço ou falar direto com o engenheiro do back-end pra pedir uma modificação. Em uma empresa como a Disney, já não consegue ser tão direto, assim, com uma pessoa específica, né? Tem que falar meio com leads pra ver a priorização, etc. Porque todo mundo tem o que... Todo mundo tá ocupado, né? Tem essa questão também. Todo mundo tá sempre ocupado. Então, tem que saber o caminho mais eficiente de pedir uma modificação. Muitas vezes não é direto falando com o teu colega, deve. Pode ser falando com o TPM, o Technical Product Manager. E sobre o canal junto com o trabalho, né? Hoje você não fala sobre o seu trabalho em si no canal, né? Eventualmente você acaba misturando um tema ou outro ali que tem a ver com carreira e tal. Mas o canal é meio que uma extensão, hoje em dia eu percebo, é o que eu sinto, pelo menos. É que o seu canal é uma extensão do que você tá pensando e de coisas que estão acontecendo no momento. Muito aqui na chamada... Bolha Dev. Quem é essa Bolha Dev? Quem é a Bolha Dev? Eu não sei quem é a Bolha Dev. A Bolha Dev. A Bolha Dev, não sei o que lá. Quem é a Bolha Dev? Cara, a Bolha Dev é um conjunto de... Assim, a Bolha Dev, tá? É quem quer entrar na área e tá interessado em saber os assuntos. E quem tá na área e trabalha em remoto e tem tempo pra ficar no Twitter. Bata ali, né? Não, tá. Essa é uma boa definição. É, é... Porque eu conheço, eu tenho amigos que os caras não estão no Twitter, tá ligado? Tipo... Eu acho que quem tá no Twitter é a... A gente chama de Bolha Dev é quem tá no Twitter. É isso. Acho que é isso. E... Acho que é isso. Mas o canal, cara... Sabe que eu tive um... Eu sempre fui chato... Eu te falei que eu fui chato... Eu era chato nas palestras, né? Mas eu era chato na escola também, cara. E também, tipo assim... Eu sempre fui muito de provocar discussões. Do tipo... Ah, vamos debater sobre um assunto? Vamos falar, tipo, de forma utópica? Vamos exagerar pra ver os dois cenários? E aí, no meio da discussão, eu gostava de fazer o advogado do diabo. Tipo assim... Não, mas não é bem assim. Tipo, eu começava afirmando algo e depois, quando alguém vinha e falava daquele algo ao meu favor, eu já... Tá, mas e por esse lado aqui? Sabe? Tipo, de levar até onde vai a conversa e as ideias pra tentar evoluir e chegar a uma conclusão. Eu sempre fui assim e eu tô vendo que os meus últimos vídeos estão começando a performar melhor. Porque eu meio que me soltei desse meu lado, sabe? De trazer uma discussão e colocar luz nela e trazer vários pontos de vista com brincadeira e tal. Com ironia, com sarcasmo. E é isso. Meu canal hoje é isso. O canal é coisas que eu falaria numa roda de amigos. Com o meu jeito que eu falaria numa roda de amigos é o que eu trouxe no canal. E dá pra ver bem nítido, eu acho, assim, dos primeiros vídeos pros últimos. De uns tempos pra cá, eu até comentei isso com você um dia. Eu comecei a assistir mais, consumir mais o conteúdo do seu canal. Que é uma coisa que eu não tenho tanto hábito de ver canal do YouTube. Mas é porque você tava trazendo primeiro discussões interessantes. E eu acho que você se encontrou com relação a ser você, assim. Tirar um pouco essas amarras que às vezes a gente cria quando vai começar a se expor, né? Porque eu acho que hoje em dia, muitas vezes a gente fica com o pé atrás de falar o que a gente pensa. Porque parece que as pessoas perderam um pouco a capacidade de debater, né? Você não consome conteúdo de quem você discorda porque você acha que aquela pessoa escrota por razão X. E porque você não concorda com ela naquilo, você não pode aprender nada com ela. Um pouco, meio que um extremo, né? Mas é difícil, né? Acho que você soltar essas amarras, vamos dizer assim, e ser autêntico. Falar o que pensa que eu acho que é o que você conseguiu encontrar. É, levei cinco anos, levei cinco anos pra ser eu mesmo, né? É meio estranho quando o cara cria conteúdo, é exatamente isso, tá ligado? Quando tu começa a ver que começa a fluir, tu percebe. Não, mas eu sou assim, né? Tipo, eu não tô aqui sendo um ator. Às vezes o cara leva cinco anos pra conseguir se soltar, tá ligado? Mas você tem um planejamento do que você vai criar e postar ali? Ou é muito, cara, eu já tô afim de falar disso, eu vou sentar e falar disso? Ah, é o que eu tô afim, mas eu tenho meio que tópicos que eu gostaria de falar e eu tento priorizar eles, né? Mesmo eu tendo, assim, até vou abrir, assim. Eu, ultimamente, eu tenho pensado, nossa, cara, eu só trago assunto superficial, tá ligado? Às vezes eu tenho, assim, uns embates, nossa, eu só trago assunto superficial. Aí sai uma treta que eu, pá, eu tenho uma moral de história que eu gostaria de compartilhar. Só que, como eu já tô trazendo, sei lá, já trouxe duas tretas seguidas, tipo, ah, no próximo vídeo eu vou falar de algoritmo, sei lá, entendeu? Porque eu já cansei, eu mesmo já cansei de me escutar, de falar sobre coisas mais, assim, soft skills ou carreira, sei lá, reagindo a um artigo. Eu quero falar de algo técnico. Daí eu me programo mais, daí às vezes, tipo assim, na próxima quarta eu vou falar de algo técnico. Mas eu não chego a ter, tipo, exatamente um cronograma e tal de postagem. E depois que você começou a falar mais de assuntos, entre muitas aspas, polêmicos, né? Dando a sua opinião e a sua visão sobre as coisas, você começou a receber algum tipo de hate direcionado, de pessoas te xingando no seu canal? Aquele vídeo do sindicato eu vi que o pessoal tava te xingando bastante. O vídeo do sindicato foi um sucesso, assim, porque eu consegui fazer com que tanto a galera da esquerda quanto a da direita me xingasse. Então, foi tipo assim, ó, mission accomplished. Foi incrível, foi um ótimo vídeo. Um case de sucesso. Mas foi... E você não fez nada demais, você simplesmente pegou o negócio lá, você leu e você deu a sua opinião e é isso. Você não fez nada absurdo ali. É isso, é isso. Nada absurdo. Mas não, cara, eu foco bastante nas pessoas que falam bem, assim. Eu leio todos os comentários, a galera fala que eu criei um bot pra dar like, mas não, eu leio todos os comentários. Eu só não respondo todos os comentários, porque, cara, eu não vou conseguir responder todos os comentários. E a aflição de, tipo assim, ter que escolher quem eu vou responder me deixa muito ansioso, tá ligado? Então, às vezes, eu me seguro pra não responder, porque se eu responder uma pessoa, eu penso, não, agora vou ter que responder a próxima também. E a próxima também, a próxima também. Mas eu leio todo, todo mundo eu leio e deixo o like. Mas eu foco em quem agradece e tal, quem compartilha a sua história. É, que é no fim das contas, as pessoas têm que focar. É o que importa, né? E muita gente tá ali, realmente, só pra discordar e não acrescentar nada, né? Só pra discordar e falar que você é, sei lá o quê, né? E te dar algum rótulo baseado no que a pessoa discorda, né? Cara, tem algumas perguntas que eu quero te fazer. E eu tava olhando aqui, eu fiz um post no Twitter perguntando pra galera o que eles achavam que eu deveria te perguntar. E tem uma aqui, boa, do Marcel, que eu ia fazer agora. Mas vamos lá, vamos ler aqui. Pra você produzir conteúdo pra área de tecnologia é um negócio? Isso é, isso te traz alguma renda? Se sim, de quais formas? Anúncios, patrocínios, links de referências, vendas de produtos, Patreon, apoia-se e tal? Sim, é um negócio, é um negócio. Inclusive, a Sarah trabalha full-time nesse negócio, né? E eu considero que eu trabalho part-time, mas a gente vê como um negócio, né? Tem empresa no Brasil pra emitir nota fiscal. Estamos abrindo empresa aqui na Holanda agora também, pra cliente internacional. Então é como negócio, tem planejamento. Só que é um negócio que meio que, bom, a gente tem nossos compromissos, né? Tipo assim, às vezes, cara, eu não tô afim de postar, mas eu tenho que postar, porque o algoritmo me obriga a postar. A gente definiu três vezes por semana, a gente gosta de postar quando a galera vai almoçar, pra almoçar junto com o vídeo e tal. Então, três, segunda, quarta, sexta, meio-dia, esse é o nosso horário. É um compromisso que a gente tem, né? Então a gente tem que, eu tenho que produzir, a Sarah editar, revisar, postar. E também traz renda, né? Então, a gente tem primeira renda do Ads, né? Do YouTube, que, bom, quem cria conteúdo pro YouTube sabe, né? Que não dá pra, sei lá, cara, não é a maior fonte de renda que tu pode ter com o canal. Quando eu tinha 20 mil inscritos, o cara tinha, tem 20 mil inscritos, o cara ganha X. E o cara fica pensando, nossa, quando eu tiver 200 mil, vou estar ganhando 10X. Mas não, tá ligado? De alguma forma, tu ganha, tipo, 2X. Tipo, tu ter 20 mil inscritos ou 200 mil inscritos gera, tipo, um pouquinho a mais, tá ligado? Daí, depois vai escalando, mas, cara, tipo, eu não sei. Não, pra ganhar grana de verdade, considerável, do YouTube de Ads, tem que ter muito, viu, né? Tem que ser uma coisa absurda, assim. E depois é patrocinador, né? Público. E a gente tenta fazer da maneira mais suave possível. E depois de público tem a turma de membros, né? Turma de membros do canal, que agora eu tô postando também mais vídeos pra turma. O pessoal tá contribuindo bastante. Então, isso tá sendo bem legal, que é uma renda um pouco mais estável. Que tipo de vídeo você posta lá? É vídeo exclusivo? Não é, 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 tipo, o último eu fiz, por exemplo, explicando o que que é pooling, short pooling, long pooling versus websocket e a diferença de socket.io pra websocket. E aí eu fiz tudo desenhando e tal, explicando a diferença. O próximo vai ser sobre webhook. Webhook é a maior mentira que nos venderam, né? Do tipo assim, webhook é massa, webhook é a melhor palavra que a gente já inventou na área, porque todo mundo que fala assim, nossa, eu fiz um webhook. E a galera fica pensando, o que que é isso? Usa um protocolo? O que que... É uma tecnologia diferente? Não, é só um post pra uma API mesmo em HTTP. Tipo, só que a gente deu um nome pra um padrão. Aí vai ser sobre isso no próximo vídeo. E é isso, e aí também tem os cursos, né? De afiliados, livros, coisas que a gente manda. Então, tem várias fontes a ser. E a sua intenção é um dia viver da sua arte? Ou isso é uma coisa que você quer levar aí e pretende continuar trabalhando em empresas e tudo? Pois é. Cara, vou ter que pensar um pouco, assim. Porque eu não tenho uma resposta pra isso. Seria incrível, assim, poder ter a opção de viver vendendo a arte, né? Mas, ao mesmo tempo, eu trabalhar me ajuda a criar, né? Pro tipo de conteúdo que eu tô focado, né? Acho que te dá autoridade também, né? Também, é. Tem toda uma questão de Lucas Montano, o cara que mora na Holanda, que trabalha na Disney. Tem tudo isso, né? Não é só... Será que se você fosse um cara morando lá na sua cidade, o Lucas Montano... Como é que é o nome que você está? De charqueadas. Charqueadas. Falando o que você fala, será que... Talvez, né? Talvez. Talvez, sim. Provavelmente eu teria. Eu teria que trabalhar na área remoto, alguma coisa do tipo, né? Ou fazer só conteúdo bem técnico. Mas, é. Eu acho que é um conjunto, né? É um conjunto. As pessoas, assim, inspiram, né? Na tua história, né? Então, tu tem que compartilhar a história e tu tem que meio que também construir uma história, né? Tipo, não dá pra não compartilhar as coisas que tu faz. Trabalhar me gera conteúdo pra compartilhar, né? Gera experiência, digamos assim, válida. Experiência, de fato, vivida, né? Bom, assim, cá entre nós, como criador, né? Eu sinto que você, se quiser, tem potencial pra viver disso fácil. Eu tenho uma síndrome do impostor meio forte, assim, mas... Não, não, cara. Eu acho que... Eu acho que você tem tudo, assim, que você precisa. Eu acho que você tem a disposição pra criar. Eu acho que você já encontrou seu tom de voz, né? Já encontrou o que você quer falar, o que você quer fazer. Já tem os produtos, tem um canal grande, consegue manter frequência. Mas, realmente, investir nos produtos mesmo e... Conteudizar a sua vida, né? E vender todo o seu tempo. É, exato. No fim das contas, eu acho que... Por mais que você seja mais livre, né? Entre aspas, aí, se você não tiver um emprego formal... Livre você nunca vai ser, né? É. Eu tô nisso agora, né? Eu tô sem emprego formal já faz... Sei lá, quatro. É o desempregado que nunca trabalhou tanto na vida. É, exato. Mas tem coisas boas, tem coisas boas. Tipo, por exemplo, segunda-feira, eu falei assim... Cara, eu não quero trabalhar hoje, foda-se. Cancelei uma reunião que eu tinha e não trabalhei. É uma coisa que até daria pra fazer no trabalho? Daria. Mas é diferente, né? Não ter que ficar avisando as pessoas e tal. Eu acho que... Nesse ponto, eu talvez eu tenha algum... Eu tento... Assim, eu posso ver como duas formas. Eu posso ver de duas formas. Posso ver como um aprendizado ou como um trauma. Porque eu tive um aplicativo de sucesso, digamos assim... No início da minha carreira como desenvolvedor Android. Que foi um aplicativo que alcançou mais de um milhão de downloads e tal. E trazia uma renda. E quando eu fui demitido no meu primeiro dia de emprego, lá... Eu contei essa história no canal. Que eu saí da HP pra ir pra uma empresa. E a empresa que... Enfim, eu fui lá no meu primeiro dia, levei a minha carteira de trabalho pra ser assinada. E a empresa tava fechando. Tinha sido... Enfim, tava fechando todo o polo tecnológico que eu tinha sido contratado. Então, eu fui demitido no primeiro dia de emprego mesmo. Assim, eu fui lá levar a carteira. Fui demitido. E aí, eu fiquei sem... Eu tinha duas opções. Ou voltar pra HP. Pedir pro meu chefe. Opa, desculpa de ter me demitido pra ir pra outra empresa. Mas eu quero voltar. Ou empreender nesse projeto que eu tinha que trazer a renda. E eu decidi, não, eu vou empreender. E eu tentei empreender. Trouxe outros sócios. Co-fundador de outros produtos. E eu tentei durante três anos. E, cara, coloquei tudo. Vendi o carro. Basicamente, financeiramente zerei. Foi um regresso, assim, muito grande. Além de perder a renda extra. Que daí o projeto... Quando a gente fechou a empresa, o projeto foi descontinuado. Então, aquele projeto que eu tinha, Side Project, trazia uma renda pra minha SLT. Virou uma empresa que faliu e que eu perdi o projeto. Então, eu tenho muito... Também um pouco disso, sabe? De, tipo... Eu tomei muitas decisões erradas também nessa empresa, nesse projeto. Por depender dele financeiramente 100%. O canal teria que crescer um pouco mais ainda pra cogitar. Mas, mesmo assim, eu não sei. Eu sou um pouco inseguro em ter uma única fonte de receita, digamos. Como criadora, eu tô percebendo... Tô percebendo, não. Eu já tinha essa noção. Mas, não dá pra depender de uma coisa só mesmo. Tem que diversificar, né? Tem que ter curso, tem que ter consultoria, mentoria e publicidade e por aí vai. E é difícil mesmo. Viver de publicidade, só tipo assim... Ah, não. Você é criador e vender conteúdo pra marcas. É muito difícil, cara. Eu acho que é muito difícil depender disso. É muito difícil... Tem que ter alguma coisa. Mas, tem certas coisas, por exemplo, que eu tenho um pouco de preguiça de fazer. Eu não sei se eu quero. Esse negócio de vender curso pra pessoas, por exemplo, funciona muito bem se você faz lançamento. Aí, eu não sei se eu quero fazer lançamento, cara. Você faz lançamento? A gente fez um lançamento ano passado. Foi incrível, assim. Foi muito bom. Foi incrível em termos de expectativas, assim. Porque eu tinha expectativas bem baixas, assim. Que alguém fosse querer aprender Android comigo. Eu te falei, né? Nesse conteúdo, eu ainda tenho um pouco de símbolo do impostor. Foi... Superou as expectativas, assim. Foi bem legal. Deu bastante trabalho mesmo o lançamento. A gente pensa em lançar uma próxima turma, mas não fazer um super lançamento. Daí, fazer algo mais escalável, mais... Não seguindo essas fórmulas e tal de lançamento. Que a gente tentou seguir no primeiro lançamento. Tem mais uma pergunta aqui que mandaram pra mim no Twitter. Essa é do meu amigo Lucas Badic. Ele quer saber se você realmente acha que o Flutter vai de base. Porque ele acha que é tudo um grande bait. É tudo um grande bait. Do Treta World. Não, cara. Assim, claro que é uma brincadeira, né? Falar assim, dar uma data pra um framework morrer. Até porque tecnologia não morre, né? Mesmo se o Google, sei lá, falar assim, a gente não vai mais... Não vamos mais continuar Flutter, porque a gente vai focar no JPEG Compose. Ou alguma coisa do tipo, tá ligado? Mesmo que isso aconteça, a comunidade Flutter iria abraçar, porque ia se tornar open source. Então, não existe matar, né? Então, Flutter não tem como morrer. Só eu ainda estou pra ver qual é a moral da história do Google, né? De investir no JPEG Compose multiplataforma. E também investir no Flutter. Não acho sustentável uma empresa ter dois projetos multiplataforma. Não faz o menor sentido pra mim. E eu sei que o Google é campeão de matar projetos. É famoso por isso. É isso. Mas não vai morrer, né? O Flutter não vai morrer. É uma brincadeira. Pode ser que o Google meio que abra. Agora é open source e a comunidade vai dar o suporte. Alguma coisa desse tipo. Eu vi por cima, assim, mas eu lembro que você fez um vídeo falando disso, né? Acho que foi onde tudo começou, não foi? Você falou do... E aí teve um cara que fez um vídeo resposta que era do Flutterando. Aham, o Jacob. Não, mas é que eu e o Jacob, a gente tem WhatsApp um do outro e a gente é próximo, assim. Tipo, a gente já criou conteúdo antigo. Faz muito tempo que a gente não se falava, tá ligado? Mais de dois anos, assim, eu acho. Mas a gente conversava bastante sobre o conteúdo e já tinha feito collab. Meio que a gente sente liberdade, eu acho, de ser real no outro ou de fazer um vídeo resposta, tá ligado? Em nenhum momento eu levei aquilo a sério. Não sei se ele levou, mas eu não. Eu acho que a parte mais engraçada que eu peguei dessa treta aí foi quando você doou, tipo, cinco euros, né? Toma aqui pra quando o Flutter acabar. Cara, foi muito bom, né? Ai, cara, isso foi bom. Isso foi bom, isso foi bom. E, mais uma vez, piada. Pela lá, eu ria no sofá, cara. Foi muito bom. Super chat. Toma aqui, o Jacob vai morrer. E, bem, temos nós uma pergunta aqui da Andresa. Ela quer saber de coisas que você gostaria de falar na internet e ainda não pode abordar. Como ser um milionário numa programação? Em seis meses. Em seis meses, é. Caramba. Mas não tem nenhum assunto, assim, que você já pensou em falar e falou, não, vou guardar isso aqui. Não. Não. Eu falo. Se eu não falo, eu tuito. Boa. Temos aqui uma pergunta do Compa. Compa. Ele falou que você fez alguns comentários sobre TDAH, mas não ficou claro se ele tem ou não. Ele tem? Porque o vídeo dele falando que pode ser contornado em relação a estudos, etc. Então, a pergunta é, você tem TDAH? O vídeo do TDAH, é. Na verdade, aquele vídeo não era sobre TDAH. Eu coloquei TDAH no título porque eu vi que a galera estava comentando sobre. Porque numa parte do vídeo, eu falo sobre TDAH porque era alguém que eu estava reagindo e tal, que tinha. E num processo de entrevista, meio que o entrevistador... O entrevistador, na verdade, estava postando, falando se eu devo rejeitar ou não esse candidato. E aí, o candidato meio que aparentava ter TDAH. Aí, eu acho que essa foi a discussão do vídeo. E o que eu falei sobre o TDAH era do tipo assim, cara, o TDAH... Ele vai te impactar em qualquer área da tua vida. Tipo, é uma constante. E assim como no Big O, tu dropa constante. Tipo assim, se tu tem lá um for que é o de um... Se tu tem dois for, né? Tipo, o de N fica só um o de N, né? Se tem o de N dividido por dois, é o de N. Tu dropa constante que é dois. Então, o que eu quis dizer é do tipo assim... Eu não acho que tu deva desistir da programação porque tu tem TDAH. Tipo, não existe essa tipo assim... Ah, programação não é pra quem ter TDAH. Porque... Qualquer outra área que tu vai escolher, o TDAH vai te prejudicar igual, tá ligado? Tu vai ter que aprender a lidar com isso. Então, era essa a mensagem. E aí eu dei o exemplo... O meu exemplo, que eu nunca fui diagnosticado, mas... A galera deve notar, ainda mais agora que eu reajo a texto... É que eu suspeito que eu tenho dislexia, tá ligado? Eu leio... Não só leio errado, como eu... Quando eu estou lendo, as palavras se invertem. Eu meio que invento o sentido da frase. Eu tenho certeza que eu li aquilo. Mas aquilo... A Sarah me corrige várias vezes na edição. E eu troco... E eu falo palavras erradas também, não é só na leitura. E... E eu tenho prigência de ler. Daí eu falei, cara, isso sempre me prejudicou, tá ligado? Várias vezes eu tive que reler várias vezes pra entender um ticket... Porque eu estava lendo errado o ticket. Mas eu tenho hiperfoco, então eu acho que não é TDAH. Acho que é uma dislexia e hiperfoco. Mas eu não sei, eu nunca fui diagnosticado, mas eu já aprendi a lidar com as minhas... Todo mundo tem, né, cara? Daí eu falei no vídeo. Só é normal quem nunca foi diagnosticado, porque todo mundo vai ter um negócio, tá ligado? É. É, eu acho que a gente estava vivendo um momento, né? Onde acesso à psiquiatria e psicologia nunca foi tão próximo, né? Eu acho que... E a nossa geração, né, é uma geração que está tentando cuidar um pouco melhor da cabeça do que a dos nossos pais, né? Não sei como que é a sua relação com seus pais. Mas eu, por exemplo, com meus pais e com os meus sogros, eu vejo que eles têm vários traumas, assim, coisas do passado, maneiras de lidar com as pessoas que eles não sabem lidar e eles têm, às vezes, muitas dificuldades. E aí eu falo assim, pô, vai fazer uma terapia. E eles não acreditam nisso, sabe? Eles acham que é besteira. Não, tô bem. Lidei com isso a minha vida inteira, entendeu? Eu sou assim mesmo. Eu não tenho problema, não, né? E se você sabe lidar aí... É isso, né? Se você não foi diagnosticado, em teoria, você não tem nada, né? Mas se você vai... Aí tem isso também, né? Ah, mas se eu vou atrás, eu vou ser diagnosticado. Daí eu vou ter que tomar remédio. Eu não quero tomar remédio. É, o que eu quis dizer no vídeo do TDAH é, tipo assim, cara, foda-se se tu tem TDAH, foda-se se tu tem dislexia. Porque no meu caso, tipo assim, tu tem... Não é o foda-se, tipo assim, não vá atrás e tal. Sim. Vai no improviso a tua vida. Não, é do tipo assim... Cara, eu sei, por exemplo, que eu tenho falta de atenção... Eu sempre escutei isso dos professores. O Lucas tem falta de atenção ao ler. Ao ler, ao ler, ao ler. Aí, tipo... Então, eu sei disso. Então, eu... Antes de, por exemplo, mandar uma mensagem pra alguém, eu leio múltiplas vezes aquela mensagem. Se é uma mensagem importante e profissional. Porque eu me conheço. Eu sei que eu vou ler errado na primeira vez. Então, é meio que um self-awareness. Tipo assim, tu auto-se conhecer é importante por causa disso, entendeu? Aí tu aprende ali da... Sim, concordo. Acho que no fim das contas, o autoconhecimento, independente de como você consiga ele, seja sozinho, seja fazendo terapia, seja conversando com sua mãe, é muito importante, né? Você entender que você tem um problema, independente de qual seja, é o primeiro passo pra você começar a lidar com ele de alguma forma. Exato. Concordo. Vou pegar uma última dúvida aqui, que eu acho que é uma boa, do Everton Carneiro. Ele quer saber qual a principal dica que você dá pra um desenvolvedor que tá começando a criar conteúdo pro YouTube. Um... Hum... Que tá começando a criar conteúdo pro YouTube? Ah, consistência. Consistência é mais importante que qualidade. Com toda certeza. Consistência é mais importante que qualidade. Conteúdo no ar é conteúdo bom, né? Conteúdo bom é conteúdo publicado. É isso. Mesmo não tem essa... Até porque o algoritmo não vai entregar aquele teu vídeo de cinco anos atrás ruim que tu fez. Exatamente. É, eu falo que os, sei lá, 20, 30 primeiros vídeos seus é pra você testar, se encontrar, errar, encontrar seu fluxo, encontrar seu formato, porque não adianta você achar que você vai sentar na frente da câmera e gravar um vídeo que nem o Lucas Montano faz de primeira, que você não vai. Quem der, eu sou de primeira. E, cara, como que é a sua rotina hoje aí, cara? O seu dia a dia? O que você faz no seu tempo livre com a sua esposa? Bom, a minha rotina, eu acho que pra ser milionário, só falta tomar banho gelado, cara. Ah, tô brincando. Cara, tri, né? Coach, acordo às 5 horas da manhã. É, eu acordo às 5h30, 5h45, faço crossfit às 7h. Acordo, tomo café, leio uma treta no Twitter enquanto a Sarah tá lendo um livro. Ou leio um artigo, tento me policiar pra não ler o Twitter, a primeira coisa que eu faço de manhã. Mas isso me ajuda a criar conteúdo, então é uma coisa que eu faço antes de ir pra academia. Depois eu vou pro crossfit, volto, tomo banho, tomo café e começo a trabalhar ali pelas 9h. Trabalho, e é isso. Depois do trabalho, gravo pro YouTube, ou faço um almoço mais curto. Então, em casa, né? Às vezes o cara deixa o almoço pronto, então almoço ali em 15 minutos, já gravo um vídeo e volto a trabalhar. Saí aqui pra jantar com os amigos, fazer uma janta em casa, snowboard agora que tá chegando a season, né? De inverno. E é isso. Tem um amigo meu que falou que quando você muda pra Mr. Dunn, você vira uma dessas duas coisas, ou maconheiro ou bicicleteiro. Qual dos dois você virou? Bicicleteiro. Bicicleteiro. E tu sabe se tu combinar, né? Se tu combinar a bicicleta com maconha e um Macbook, tu vira um dev JavaScript, né? Já sai com o NPM style do conjunto. É JavaScript e a bicicleta, maconha combinado, não é? É a Vibe, é a Vibe, é a Vibe. É a Vibe, é a Vibe. É a Vibe.